Adivinha quem é? Pica-pau! Pica-pau! Vindo dos anos, 40 até o dia de hoje Marcando geral com a linda negócio Pica-pau! Pica-pau! Causando problema em todo cenário O dia foi necessário Já foi meio mirudado Sodeu a claveção Já foi assustador Ficarou, Ficarou Viajando o mundo com o pé de bando Meu amigão Até vivendo no quintal Todo mundo ama o pica-pau E nós vamos nós, vencemos a coisa boa Tentando confiar, a gente lida cada coisa Tô abrindo a venhosa, falante de dor Se usar, socorro! O passarinho mais amado do Brasil Eu, quando é bom, você me assiste também E eu sei que você assiste até hoje O neném não é neném Menina é óbvio, vem cá o rumo Todos eles sentaram me causa mal Mas você sabe que você tem que ser por cima Pica-pau!